Olá galera do canal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a qual hora você está vendo esse vídeo. Meu nome é Adjan, sou do canal Eu Te Ajudo, você que não é inscrito no canal, se inscreve, dá seu like, que hoje galera eu vou estar ensinando vocês como fazer o cadastro no site da Coinex. Aqui atendendo a pedidos aqui, ó pessoal, ó o comentário aqui do nosso amigo aqui, bom dia amigo, excelente vídeo, esse comentário dele foi do último vídeo que eu fiz como comprar Ergo, né, no site Coinex, e eu já recebi vários pedidos ensinando como faz o cadastro no site da Coinex. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, aqui Júlio César fez esse pedido, faz um vídeo passo a passo no cadastro na Coinex, sucesso, aí ele colocou um foguetinho aqui, é sucesso mesmo, comprou ADA, comprou coach, tudo que tiver ligado a ADA Cardano, pode ter certeza que é sucesso. E você que é meu seguidor, que está assistindo esse vídeo, assista o vídeo todo, no final do vídeo eu vou dar uma ótima dica para você de um site que já pré-lançamento, dia 18, já vai estar dando 10 moedas. E olha só, está ligada a ADA, se essa ADA estourar mesmo aí a tampa, e esses projetos que estão ligados a ela, como a Ergo, vocês podem ver aí que a Ergo já está lá para 9 dólares, né, eu comprei a 3 dólares na época dos primeiros vídeos aí, a galera que comprou na mesma época está, ó, e ainda é tempo de comprar, porque vai estourar a tampa, pode ter certeza. Então vamos lá pessoal, fica até o final para você ver essa dica que eu vou dar para você estar ganhando 10 moedas desse projeto aí ligado a ADA. Então vamos lá pessoal, cheguei aqui no site da Coinex, tá pessoal, está aqui o site da Coinex, link está na descrição para você fazer seu cadastro no site da Coinex, clica aqui em Singer, pronto, chegou aqui pessoal, você vai colocar o seu e-mail, vou colocar o meu aqui, aqui, aqui você agora vai enviar o código para esse e-mail, clica aqui em Send Código, pronto, agora você vai lá no seu e-mail, atualiza, chegou aqui o código, vou copiar este código, e volto aqui no meu cadastro, colo o código, pronto, vamos colocar uma senha, você cria a sua senha aí, e clica aqui em Singer. Olha só pessoal, o cadastro está feito, você precisa agora fazer essa fase de segurança, segurança né, que é para receber os códigos, ou você recebe pelo gmail, criando o código de segurança, vamos usar esse aqui ó, chegando aqui pessoal, você vai no seu celular, e vai baixar esse app, se você tem iPhone, você vai na App Store, e se você tem Android, você vai na Google Play, tá, eu tenho um iPhone, vamos lá pessoal, baixar agora aqui, você vai, eu tenho um iPhone, vou aqui na Apple Store, e vamos aqui em busca, vou digitar aqui ó, ó, já tem ali a Authenticator, aí aqui eu vou colocar ó, Google Authenticator, esse terceiro aqui ó, vou obter, isso aqui pessoal, dá para você fazer no Android também tá, segue os mesmos passos, não tem mistério, vamos aguardar fazer o download, abrir, agora pessoal, a gente vai configurar a nossa conta, primeiros passos, lê código QR que você marca aqui ó, você vai agora, apontar para o site, chegou, vamos clicar aqui em Next, ó o código QR que apareceu aqui, aí você vai apontar o celular, pronto, tá aqui o código na telinha, você vai precisar enviar um código para o seu e-mail, e digitar esse código, que fica atualizando de tempo em tempo, aqui na tela do seu celular, vou mandar enviar um código, preciso enviar o código para o e-mail novamente, aí eu venho no meu e-mail, aqui o código, vou copiá-lo, volto no site da Coinex, colo o código, e agora vou colar esse código aqui, do autenticador, ó, ele tá finalizando, vamos esperar que ele fica de tempo em tempo criando, vamos esperar ele criar um novo, criou, vou digitar aqui ó, pronto, agora vou dar submit, faltou o código aqui da, do e-mail, copiar, colar, pronto, agora vou dar submit, olha aí pessoal, já finalizado, então vou finalizar aqui o do Google Authenticator, então pessoal, já tá feito aqui o seu cadastro, bonitinho, é assim que faz cadastro, para você fazer depósito, aqui, você clica aqui em deposit, aí ele pergunta, qual moeda você quer fazer o depósito, se você quer fazer em Bitcoin, você, se você quiser fazer em USDT, que é o que eu indico, que as taxas são menores, se você vai enviar lá da Binance para cá ó, tá aqui ó, tá aqui ó, USDT, barra BSC, você copia isso aqui, vai lá na Binance, cola lá, tem vídeo aqui no canal explicando, como faz a transferência da Binance, da Binance para a CoinEx, então pessoal, como o vídeo de hoje, era, ensinar como fazer o cadastro no site da CoinEx, então, tá cumprida aí a missão, já ensinei, o passo a passo, agora pessoal, vem a dica, de hoje tá, pra você que quer ganhar 10 moedas aí, desse projeto ligado a ADA, que tem muito futuro, olha só pessoal, é esse aqui ó, Revulto, link tá aqui na descrição também, pra você tá fazendo o seu cadastro, e já tá garantindo as suas 10 moedas de lançamento, que será agora no dia 18 tá, como que você vai fazer, vai clicar no link que eu deixei na descrição, vai colocar seu primeiro nome, vamos lá, vou fazer aqui ó, marco aqui ó, colocou seu nome, sobrenome, e-mail, marca aqui, e clica aqui ó, aqui ele tá pedindo pra você ir no seu e-mail, vamos lá, Revulto, verificar e-mail, endereço de e-mail, cria uma senha, clica em finalizar registro, Prontinho galera, você já garantiu as suas 10 moedas, deste projeto aqui, ligado a Cardano, é um projeto de segurança, para quem vai movimentar recursos lá na Cardano, em breve, que você vai começar a usar o seu saldo da Cardano, esse projeto é muito legal, para que que serve? ele serve como segurança, caso você faça uma compra por engano, e vai ficar cobrando, e você não sabe, esse aplicativo aqui, ele vai ficar avisando, que tem essa compra, vai avisar de todas as compras, que forem feitas aí, na sua carteira, então é um projeto muito massa, que tá ligado a a da Cardano, então você já garantiu as suas 10 moedas, o lançamento é dia 18, hoje é dia 14, e pessoal, o que é legal aqui, é que você pode estar indicando as pessoas a entrarem, que você vai gerar aqui o seu link, para você estar indicando as pessoas, tá, você pega, copia isso aqui, manda para o seu grupo de WhatsApp, coloca no seu vídeo, ensina as pessoas a se cadastrar, e aí elas vão estar ganhando, todo mundo, você vai estar ganhando, e todo mundo vai estar ganhando, pessoal, eu não sei se após dia 18, essa promoção das 10 moedas, ainda vai estar funcionando, não custa nada, você clica no link do meu vídeo, faça o seu cadastro, e verifica, então pessoal, tá aí, o presente para vocês aí, revulto tá, link na descrição, um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.